Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 68 processos da pauta nº 136 na terça-feira, 14 de setembro. Também participaram da sessão remota os Conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Vasco Cicero Jambo e o Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados admissões, pensões, aposentadorias, balancetes e um edital de processo seletivo simplificado. Compuseram a pauta processos das cidades de Acreúna, Anápolis, Aporé, Barro Alto, Caçu, Cesarina e Nassolândia, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Obrigado.